Abertura 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 E o ponto baixo são o ponto, quando eu vejo os engajões Tem as ruas, as costas, as ruas, os trevas do salão Com o passeio de malão, que são o rio de fogueira Queimando de ração, são a quinta e sobrinha Solta-te com as pérminhas, com as pérminhas grossas As alças de uma rosa, alça-te em mim, uma rosa, meu filho rosa Sim, teu corpo em mim, alça-te na rosa, batata rosa Sim, teu corpo em mim, alça-te em mim, uma rosa, meu filho rosa Sim, teu corpo em mim, alça-te na rosa, batata rosa Sim, teu corpo em mim Amorim! Amorim!